Agora sou eu e você, meu gostoso! Pegou na boca! Na boca aqui entrando! Pra deixar doidete furado! Eu vou deixar! Não entendi como jogar mais! Toma aí na boca pra deixar do seu otário? Porra, não consigo bater no cara, véi! Caralho, véi! Caralho, véi! Pera aí, amigo! Deixa eu brincar também! Deixa eu ir pro play! O cara bate com sua porra! Você vai me dar um beijo! Mano, sai de fora! Relaxa! Calma, calmaria, calmaria! Porra, esse aí foi bem na... Na bocanha, hein! Agora foi! Entrou na boca! Corre, meu povo! Lá vai eu! Descansar, né? Que o cara não é de ferro!